Isso mesmo, Roseli Passos, né, que como já noticiamos aqui, vem enfrentando uma epidemia absurda de dengue, casos, números notificados altíssimos lá, a prefeitura inclusive já entrou com fumacê e criando ainda estratégias para combater a epidemia lá na cidade, né Roseli? Pois é, agora a Santa Casa vem adotando esse plano aí de contingências e adotando três novas medidas para impedir aí o mosquito, né, todo o avanço da epidemia de dengue. Por isso, Roseli, a instituição, ela vai aumentar a equipe médica de enfermagem. Ela está aumentando essa equipe médica para ter um maior número ali de funcionários para estar atendendo a alta demanda, né, Roseli? Porque Passos vive um surto. Outra coisa também, Roseli, é um novo espaço também criado para essas pessoas ali para poder verificar qual é o grau desse atendimento, se ele precisa de uma prioridade ou não. E também esse sistema que atende o grau de enfermidade, da gravidade do paciente. Então, são essas três novas medidas que a Santa Casa de Passos está adotando aí para combater o avanço da dengue no município. Sim, se Deus quiser, vai acabar com essa epidemia aí, né, todas essas ações aí, tanto da Santa Casa quanto da Prefeitura, porque realmente é muito perigoso, né, muito triste, as pessoas estão sofrendo bastante com essa doença, né, com a dengue. É isso mesmo, Roseli. Inclusive, eu trago dados aqui do cronograma do Fumacê, que hoje o Fumacê será, nas localidades aqui, me permita me ler, Muitos aí, localidades, né, que o Fumacê passará hoje lá em Paço. Hoje, 28, nessa data. É isso aí. Então, é muito importante, né, como a gente estava falando aqui, dessas ações da Prefeitura e a população também, né, a população, como agora há pouco nós passamos aí a entrevista com o Luiz Henrique da Endemias aqui de Piuí, toda a população de Passos de Piuí, toda a região, precisa fazer a sua parte, né? Precisa, a dengue é uma que pode ser evitada, né, Roseli, que pode ser controlada, basta nossas ações, né, que é não deixar aquela coisa que sempre fica aí repetida, é não deixar água parada, né, tomar conta ali dos locais. Como o Luiz Henrique disse nessa última entrevista, o repelente, né, Roseli, e a água sanitária podem ser utilizadas aí no combate, é muito perigoso, né? É, isso mesmo. Porque essa dengue, inclusive a dengue hemorrágica, ela é, são níveis altos, assim, de gravidade. É isso mesmo, Luiz, é, João Vitor, Luiz Henrique.